Ai, ai, ai. Cara, quem está vendo um cara musculoso que está com o tripé em cima do pescoço aqui da hora? Vem, vem, vem. Oi? Nossa, moleque, olha isso! Olha direito. Parece que a minha cabeça está em cima de um bolo. Um bolão musculoso, olha. Que bichão bonito esse cara, rapaz. Mas, antes que eu tenha um troço aqui comigo mesmo, por eu estar totalmente sarado e delicioso, trogloditosauro recortado e definido? Deixa eu explicar para vocês. Vem, é sério que eu falo essas coisas num canal de YouTube, velho. Tá bom, vamos fingir que eu sou um cara normal. Fingir, desce, 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 desce. Finge que está tudo ok. Vai vendo, Arsênio. Ó, no mês de abril, vai acontecer uma parada muito chata. Vocês me verão aqui nesse canal, talvez uma vez ou outra, bem raro mesmo, tá? Porque no mês de abril, eu vou terminar toda a arte gráfica do site de técnicos, da Brava, né? Tudo. Zerar tudo. Ficar tudo da hora. os portais todos com gráficos, com efeitos especiais, aqueles trololoscos todos. Eu também vou terminar de formatar o projeto que irei apresentar em Brasília, acerca de veículos AES. E para isso, eu tenho que estar com o meu site trincando, bonito. Porque aí, na hora que aqueles caras que roubam entrarem no site, eles olham e falam, olha, legal, hein? Muito bom, bonitinho, gostei. Tá bom, vamos aprovar. Eu não estou aprovando um projeto para eu me tornar o galanzão bengolouto, porque isso para mim é vaidades. Eu sempre faço meus projetos sem ficar falando, ó, esse é o primeiro projeto do Brasil, hein? É o número um, é o número um. É o melhor projeto do Brasil. É o único projeto do Brasil. É o mais conceituado. Nós somos a referência. Vocês não me veem fazendo isso. Isso é uma apelação tão medíocre. É, que nojo. Que nojo. O fato é que eu tenho que apresentar um projeto em Brasília e não fui eu que fui lá pedir benção. Fui convidado para fazer esse projeto. Essa que é a minha diferença. Eu não peço nada. Eu não humilho por nada. Eu faço o meu trabalho de boa sem ficar atento e me enaltecer. Sou o melhor. Sou a referência. Eu, eu, eu. Isso é idiotice. Pessoas que precisam fazer isso para ter alguma coisa são idiotas. Débil mentais. Nunca terão. O que eu tenho que eu... Olha, véi. O que que meu pescoço sumiu, cara? Nossa, olha isso aqui, gente. Nu, véi. Olha isso aqui. Essa pacomba que nasceu aqui em mim. Isso é para eu acordar. Nossa, véi. Uma mulher que foi ficar comigo ela vai ter essa imagem? Deixa eu ver assim. Que isso? A mulher apaixona na hora. Olha só o naipe do cara. Delicioso. Gostosão. Mas, Vitor. Esse vídeo não é para você falar de você. É verdade. É verdade. Cocei minha benga e depois cocei o nariz. Agora está com cheirinho de benga de Vitor. Parece um cheirinho de pão de queijo. Legal. Vamos voltar ao assunto aqui, porra. Vocês estão me distraindo. No mês de abril, o que eu tenho que fazer? Vou entupir todos os meus custos de anabolizantes. Eu vou precisar pegar um avião e ir correndo num local. Não vou falar sobre o que se trata ainda. Detesto o avião. Vai que eu caio e capoto. Eu tenho que fazer o aluguel de um local. Que vai ser um local para uma coisa. Então, no mês de abril, vou ter que fazer isso. Também vou terminar a minha tatuagem, né? Que ela está pelas metades. Isso aqui está parecendo uma rola. Não tenho que terminar a tatuagem todinha. Ela vai pegar uma boa parte de Vitorzão. Inclusive o bumbum. Vitor, você vai fazer a tatuagem no bumbum? Não, uma parte da tatuagem vai pegar metade da bunda, rapaz. As mulheres viram. Vai vendo. Então também vou terminar essa tatuagem. Isso não é meleca não, carinho. É um cabelinho branco que está no meu nariz. Um abuso. Eu tenho que terminar a minha tatuagem. Também tenho que adiantar pra caramba a turma que vai começar agora, dia 2. De abril. No mês de abril, eles vão ter que estudar pra caramba. É muita matéria. Então, no mês... Não, não, não. No mês de abril, eu finalmente vou terminar de devolver dinheiro de umas rifas que deveriam ter acontecido. onde eu ia fazer 10 sorteios, só que várias pessoas deram um golpe do Pix programado, que é quando a pessoa faz um Pix programado, manda um comprovante de Pix, no meio do oba-oba achou que eu não ia conferir. Aí eu fui vendo e falei, pô, velho, os valores não estão batendo, não. Tá faltando 700 reais nesse sorteio. Daí eu fui ver 700 reais em Pix programados que não foram efetivados. E aí o trabalho todo é ter que olhar um por um quem fez certo, quem não fez, quem fez certo, quem não fez. Complicado. Agora, em abril, eu pretendo resolver isso também. Também tem que devolver dinheiro de cutucadores, exceto os que estão na lista do dia 31 de dezembro de 2024. Tem alguns nomes que eu me lembro vagamente aqui. Eu sei que tem dois de São Paulo, um do Norte do Brasil, um do Rio, um de Minas, três do Rio Grande do Sul, um do Paraná. Esses eu me lembro vagamente. Esses vão pra dia 31 de dezembro. Os demais, nesse mês de abril, eu terei feito todas as devoluções, porque eu pirraço, velho. Fiquei quatro anos aqui xingando. Hoje muitas pessoas me taxam de mal educado, mas a culpa foi dessas desgraças que ficaram me cutucando aí. E aí a forma que eu tenho pra pirraçar eles é realmente essa. Socar no último lugar. Pra vocês terem ideia, tem um cara aí que eu tenho que devolver um valor pra ele desde 2022. Esse é o recordista. Ele deu 47 cutucões ao todo. Ele nem deve lembrar desse dinheiro. Mas eles vão devolver tudo sim, tá? Inclusive é uma fofoca que fizeram em algum grupo aí, que eu pego o dinheiro das pessoas e não devolvo. Isso aí foi uma fofoca infeliz, porque aqui a minha regra é, se eu pôr no último lugar da fila, pode fazer fofoca. Pode falar isso, pode falar que nem muda. Aqui, ó, tô com o ventilador ligado aqui, tô com as pernas pro ar. Então, meu, o que as pessoas falam de mim não muda, não. Não vai chegar aquele trem de eu ficar com vergonha de alguém falar alguma coisa de mim, não. A minha regra é regra. Não respeitou a regra do meu trabalho? É foda-se. É o último lugar da fila? E foda-se. É. Independente de alguém falar de mim. Eu nem rasgo pra isso daí. Eu nem rasgo. Eu não tenho essas noidades, essas bobeiras do tipo, alguém falou mal de mim. Ai, hoje não morei dormir Ai, ai, gago, 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 gago Co, 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 co Peidinho Tô nem fodendo Para a humanidade Então, nesse mês de abril, vocês não me verão aqui não E antes que comecem Eu tô muito musculoso, que delícia, véi Eu tô muito sarado Olha aqui o tanto de partes, de músculo Não, véi, eu tô gato pra caralho Quase 40 anos Nesse naipasso, com o peito balançando ainda É, deitado é impossível, né, véi Olha, tu Por que eu não consigo fazer isso deitado? Em pé eu consigo, não importa Quando eu voltar aqui nesse canal em maio Eu vou estar muito sarado Eu vou estar dando três dos tamanhos que vocês estão vendo aqui É bom que aí vocês fazem academia também Pra ficarem um pouquinho mais legais Não é ficar tipo eu, assim, gostosaço Mas alguma coisinha muda Então mês de abril, vocês dificilmente vão me ver aqui, viu Eu vou usar o mês todinho Pra terminar todos os projetos que eu tenho aqui no Brasil Em maio eu volto a postar alguma coisinha aqui Que eu já vou estar em clima de festa É isso aí Não, 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 é isso aí não Não, não Todo técnico que precisar mudar qualquer coisa no site Mande um e-mail pro e-mail AbravaBR Arroba AbravaBrasil.com.br Porque eu vou editar o portal E outra O único acesso comigo agora Pra qualquer pessoa É esse e-mail da Abrava Antes A pessoa conversava comigo via telefone Via WhatsApp Tinha vários e-mails Mas as pessoas no Brasil não respeitaram Ao contrário Foi um cutucão atrás de outro E não pararam Até o aloprar E agora só dá pra falar comigo através desse e-mail E não sou eu que atende Uma pessoa filtra É isso, velho Foram quatro anos Que eu xingando a mesma coisa Isso tinha que parar de alguma forma E parou Parou Partiu